Com certeza eu vou aproveitar, ainda não comprei nada, estou pensando ainda no look que a gente vai comprar para a gente poder aproveitar Natal e final de Ano Novo também. A Black Friday já ganhou espaço na vida dos brasileiros. E se você também quer aproveitar os descontos, neste shopping de Paulínia, as promoções chegam até 70% de desconto. Como explica o diretor do shopping, Guilherme Siriane Jr. O grande segredo da Black Friday são as promoções reais que os lojistas vão entregar. A gente percebe que todos eles prepararam o estoque, prepararam a vitrine da loja. Então todo mundo está se movimentando. Eu estava até em reunião agora com um dos nossos lojistas, ele movimentando a loja inteira para o cliente chegar e já ter contato com as promoções e se identificar com aquilo, com o produto que ele esperava entrar na promoção. Oficialmente a Black Friday será comemorada no dia 29 de novembro. Neste shopping, o pico da sazonalidade será entre a sexta e o sábado, aproveitando o fluxo de mais de 50 mil pessoas que o complexo recebe normalmente e que promete ter um aporte de mais de 15% de movimentação. Os lojistas já estão prontos para receber esse público e com as promoções selecionadas. Nós estaremos trabalhando com produtos selecionados, com até 60% de desconto. Trabalhamos com marcas, grandes marcas do mercado hoje. Estaremos com produtos muito bons para o público estar consumindo. E quem se organizar, como a Glória, além das ofertas, já garante também as compras de Natal. Com certeza, já aproveitei, já consegui comprar um óculos para mim, que está com 50% de desconto de promoção. E eu espero que agora a gente aproveite a parte dos preços, que ficou tudo mais em conta, para conseguir fazer o meu enxoval de casamento. Porque eu vou passar pelo meu casamento no ano que vem, então a gente já aproveita as promoções de final de ano para conseguir ir dando conta. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Priscila Fidalgo.